Tenho uma surpresa pra ti, Cida! Ah! 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 Meu Deus! Vamos passear, Cida! Vamos passear? Vamos passear? Vamos! Ah! Meu Deus! Vem! Vem! Vamos passear, Cida! Vamos passear! Vem só! Vamos passear! Vamos passear? Vamos passear, Nelhi! Hum? Vai! Ah não! Chega! Neguinho! É agora que eu vou escludir essa porra! Hã? O que que vai fazer? É agora que eu vou escludir essa porra! Neguinho! Eu tô na frente! O que que eu vou fazer? Se abaixa! Tá! Não! Não! É isso aí! Tchau! 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 Tchau!